Fala biólogo Henrique! Aí Henrique, ó! Duas cascavéis que foram resgatadas, né? E tá sendo devolvida em uma área segura. Olha que animal lindo, ó! Então o pessoal acaba encontrando esses animais, meu, e acaba matando mesmo, né? Pena, viu, que o pessoal ainda tem essa mentalidade, né? Que cobra boa é cobra morta, né? Muito pelo contrário. Né? Um animal que faz parte da nossa fauna aí, ó! E essas duas aí vai ser devolvida, né? Em um local seguro, né? Um local seguro tanto pra elas, né? Quanto pra gente, ó! Olha que linda! Né? Esses dois exemplares aqui, ó! Né? São dois machos, né? Na verdade. E tá sendo devolvido Em uma área tranquila, aí, ó! Até mais, Henrique! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.